Música Voltei de peito aberto e de bem com a vida Vendendo, alugando, emprestando e dando alegria Afinal de contas a alegria rejuvenesce Tristeza envelhece Sai pra lá melancolia e não estraga o seu dia No segundo tempo do esporte capixavo Porque tá no sangue, tá na veia Nesse horário o nosso programa é uma verdadeira sobremesa Recepcionando Mazinho, vereador de Vitória E olha, canhotinha, jogou futebol de salão Que alegria ter você com a gente, Mazinho Tudo bem, rapaz? Boa tarde, Boeri, Ferreira Que bacana, é uma grande alegria, né, Jorge Boeri Ter o Mazinho aqui conosco E tem notícia boa pra gente, né? É verdade, Ferreira, desde março Está tramitando um projeto de lei Proposto pelo Mazinho dos Anjos na Câmara de Vitória Para que tenhamos aí Uma nova lei de incentivo ao esporte Diferente da lei Jaime Navarro, né, Mazinho? Como é que é essa proposta? Boa tarde Então, Bueri, boa tarde O objetivo nosso com esse projeto de lei É incentivar o esporte Então as empresas ou pessoas físicas Que têm interesse em patrocinar o esporte de Vitória Ele pode ter um abatimento de ISS ou de PTU A partir do projeto que ele apoia Olha que maravilha, Humberto Gomes Então, Mazinho, na prática você acabou de falar Mas, por exemplo, o empresário se interessou Qualquer pessoa se interessar Eu queria que você explicasse um pouco mais Como é que vai funcionar para a pessoa poder apoiar Então, é lógico que a lei, depois de aprovada Tem que ser regulamentada pelo Poder Executivo Então, ela vai ter um É como se fosse a lei Rubem Braga Que a gente já tem da cultura Tem um valor de, vamos dar um exemplo Um milhão de reais Que pode ser apresentado projetos Por atletas, esportistas E pessoas que querem apoiar o esporte Então, você apresenta um projeto de 10 mil reais Para ajudar uma escolinha de futebol Você tem até 70 Pode ter até 70% desse valor Abatido no seu ISS ou no seu IPTU Até 50% do valor do imposto Então, eu tenho um imposto lá de mil reais E eu tenho 500 para poder abater no meu imposto Então, vai funcionar dessa maneira São projetos apresentados Com valores As empresas patrocinam E vão ter um crédito para abater nos seus impostos E nesse contexto, então, Mazinho Você falou que vai ficar parecido com a lei Rubem Braga Vai ter uma espécie de bônus Ou a pessoa vai lá trocar Porque a lei Rubem Braga funcionava assim E agora mudou Por isso essa indagação A ideia inicial é fazer como era Rubem Braga antigamente Então, o projeto de lei está sendo tramitado na Câmara Com esse sentido Dos projetos apresentados As empresas apoiam esses projetos Para poder depois ter o abatimento Gera um bônus E troca pelo dinheiro E voltamos aqui com o Mazinho dos Anjos Vereador de Vitória Mas você jogou futebol de salão? Joguei, joguei no Ito É? É, muito tempo atrás não joguei Nosso convidado de amanhã no nosso programa É filho de um grande amigo meu De Guto Neves É o Camilo que vai estar conosco Que jogou futebol de salão Futebol de areia Futebol de campo Amanhã no nosso programa Agora eu estou ficando velho Eu vi Mazinho Eu vi Camilo Esses moleques Tudo no colo do pai Rapaz E da mãe Como é que o tempo passa Rapaz Olha pra você Continua bem aí Firme e forte E os meninos crescendo E você sendo testemunha da história É verdade, Jorge Eu não quero falar muito não Porque se eu falar deles eu choro Eu sabe como é que eu sou Eu sou chorão Você chora pouco Fala, Jorge Eu choro até a inauguração de padaria, Jorge Eu queria perguntar Mazinho Como é que foi A receptividade dos pares dele Lá na Câmara Você acha que isso vai ser aprovado Sem problemas Como é que está A recepção ao seu projeto Boério A recepção é muito boa A maioria dos vereadores lá Se dizem esportistas também Então Eu tenho certeza que Vai ser aprovado o projeto Está tramitando Está na Comissão de Constituição e Justiça agora Então sendo aprovado Na Comissão de Constituição e Justiça O caminho é mais rápido Porque a Comissão de Constituição e Justiça E diz se o projeto É ilegal Ou inconstitucional Ou não Então A gente tem certeza que Aprovando agora Na Comissão de Constituição e Justiça No plenário Vai ser aprovado Por todos os vereadores E vota quando, você acha? Eu acho que Mais um mês Pelo menos A gente vota esse projeto Eu vou fazer um esforço Para votar na CCJ O presidente já votar em pauta O presidente Kleber Que também é um esportista Faz a Copa da Paz Que começou agora Então ele também É um incentivador do projeto E amanhã Sexta-feira Às duas da tarde O vereador Sandro Parrini Que é presidente da Comissão de Esporte Solicitou que eu apresentasse o projeto Na Comissão de Esporte Então quer dizer Ele também quer adilizar A aprovação desse projeto Que é um projeto importante Para a gente buscar Apoiar e lapidar Essas crianças Que estão perdidas aí Nas comunidades Muitas vezes Para as drogas Então se a gente tiver Um incentivo Para essas pessoas Que às vezes Tem um sonho Mas não estão sendo Identificados Esse sonho Pelo gestor de expulso Por todas as pessoas Eu acho importante Que esse projeto Seja aprovado Para isso A gente lapidar Essas pérolas E Mazinho Você sabe A coisa mais legal De tudo isso Que o esporte É verdadeiramente Uma ferramenta De inclusão social E ninguém tem dúvida É disso E assim Nesse período De mandato De dois anos E dez meses A gente recebeu Muita gente Com vários projetos Interessantes Na área do esporte A gente tem a Cartiana Que veio do projeto Las Grael Que está ali Com um barco a vela Ali na curva da Jurema A gente tem várias pessoas Que querem apoio Mas não conseguem Então acho que Esse projeto Vem para isso Para tentar buscar Um apoio Vamos lá Humberto Gomes Fala para a gente Aí Beto Você teve também Um diálogo Com o prefeito Enfim Com relação A esse projeto Mazinho Porque a gente sabe Que passado Na Câmara O prefeito Tem que pegar E sancionar Essa lei Como é que está Esse diálogo É nós fizemos Um diálogo Com o líder do governo O vereador Anderson Marim Apresentando o projeto Para ele E também com a Secretaria De Esporte Então eu acho Que espero Que eles tenham Passado para o prefeito E a comunidade esportiva Também pode colaborar Contribuir Solicitando o apoio Do prefeito Em relação a esse projeto Agora que eu acho Muito legal Jorge Boeri Eu fui vereador De Vitória Em 1988 Ajudei a construir A lei Jaime Navarro De Carvalho Primeiro que eu não preciso Fazer média Que na altura Do meu campeonato Se tem uma coisa Que eu não faço É média Com ninguém Na minha vida Só com o Patrícia E com meus filhos Mas eu sou um cara Que eu gosto De reconhecer As pessoas de bem Olha o perfil Olha o semblante Olha a fisionomia Desse rapaz O Mazinho A família dos anjos Eu tenho uma gratidão Eterna A família desse rapaz Ele faz parte De uma política Diferenciada De uma política Com decência Com ética Com respeitabilidade E outra coisa Que é fundamental Respeito ao povo Sabe Jorge Boeri É que a gente precisa Se preparou pra isso Não caiu de paraquedas não Teve um preparo Ferreira não Caiu de paraquedas E como você falou Um novo gestor É isso que A população de Vitória Espera O respeito ao dinheiro O povo Legislando Em favor da população Como ele está fazendo Com o esporte agora também É verdade Porque tem um detalhe Que é fundamental Em todo segmento profissional Tem gente boa E tem gente ruim Na nossa classe Tem gente ruim Tem porqueira E tem gente boa Então esse é o detalhe É você saber Distinguir o joio Do trigo Né Bueri Com certeza Ferreira E a pessoa se preparar Pra exercer o cargo Exercer o mandato Isso é respeitar o povo E principalmente aquele Que votou no Mazinho Principalmente E a população de Vitória Precisa de homens assim E vamos às considerações finais Jorge Boeri Deixa o Mazinho se despedir Porque eu estou todo dia falando aqui Deixa o Mazinho falar um pouco Mazinho Eu só quero agradecer A todos vocês Pela oportunidade Pelos elogios também E solicitar a você Que está nos ouvindo O apoio a esse projeto Que vocês possam conversar Com os vereadores E com o prefeito Pra que o projeto Seja aprovado O mais rápido possível E a gente possa trazer Incentivo ao esporte capixaba E ao esporte de Vitória Eu vou te dar um abraço Em nome do Inge Meu irmão Posso? Pode, lógico Então tá legal Em nome da família toda Uma gratidão eterna A família dos anjos Obrigado Você sabe do que eu tô falando Tá certo? Beto, seu destaque final Um abraço, amigão da galera Amanhã, pessoal Tem muito mais resenha Aqui no SC E o tão esperado Beto, você não falou lá Do cara a cara Quem é quem Entre Rio Branco e Desportiva Amanhã, torcedor Jorge Boeri Cara de milionário Perfil de milionário Semblante de rico Eu nunca tirei nota muito grande Mas eu sempre fui um bom aluno Tá aqui, ó Quem tá aqui já Anotado pra amanhã Quero ver quem fez o dever de casa Olha, e amanhã Amanhã tem Camilo Que começou jogando futebol de salão Jogou areia Bam, bam, bam Gente, Mazinho Um abraço pra galera Um tchau Valeu Até amanhã, se Deus quiser Tchau